E através dos nossos erros, nós aprendemos, assim como eu estou aprendendo, né, com os meus erros. Uma nova chance para um recomeço. A iniciativa merece aplausos. É neste espaço, no presídio feminino Ana Maria do Couto, em Cuiabá, que cerca de 30 mulheres que cumprem penas recebem do projeto Reflorescer uma nova chance de vida. Isso muda bastante no caso, porque você tem um aprendizado para você poder ter uma profissão lá fora. E o que muda, muda muita coisa aqui dentro, por causa que isso dá remissão, diminui a pena que a gente tem que cumprir aqui dentro. Então isso muda bastante coisa. A oportunidade vem através do curso de produção de flores e plantas ornamentais. E a aula do dia é confecções de arranjos florais. Nós oferecemos a ela desde o plantio, o cultivo, a manutenção desse cultivo. E agora nós estamos também ensinando com essa oficina de arranjos florais, o valor agregado dessas flores, que além podem ser utilizadas na comercialização como flores de corte, elas também podem ser utilizadas no uso do paisagismo e também do arranjos florais. É nesta estufa de aproximadamente 300 metros quadrados, onde as flores tropicais de corte e vasos são cultivadas. A produção de flores tropicais dentro do ambiente protegido também contribui com a qualidade da flor. É um produto de maior beleza, maior durabilidade e, consequentemente, maior valor agregado. Além do aprendizado e da esperança de uma vida transformada, participar do projeto pode gerar renda e até mesmo a redução da pena. A redução de pena é para cada 12 horas de estudo, um dia remido. No caso, o curso reflorescer, ele entra como estudo e não como trabalho. Quando elas já estiverem produzindo, aí ela já deixa de ser remissão pelo estudo, passa a ser remissão pelo trabalho. Aí, nesse caso, a cada três dias trabalhado, é um dia a menos na pena. O projeto, que tem o objetivo de oferecer novos caminhos, oportunidades e esperança de uma nova vida, tem o apoio e a participação do Poder Judiciário de Mato Grosso. Então, elas precisam ter uma luz, precisam ter uma visão de futuro, uma esperança. E a esperança lembra o verde, o verde lembra a flor, flores, né? E, nesse sentido, vem esse projeto de elas terem uma esperança de um amanhã melhor. Após um erro, nem sempre é fácil recomeçar. Mas, quando tudo parece não ter mais jeito, reflorescer volta à vida. Nós, presidiários, ex-presidiários, quando sai, é muito difícil, né? Arrumar emprego. Mas, eu quero sim, porque nós temos que ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade. E, quando eu sair daqui, eu quero, né? E, quando eu sair daqui, eu vou 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 sair daqui. Legenda Adriana Zanotto